Por que as pessoas não param de cair do céu? Tudo em Jumanji vai mudar. São nossa única esperança. Ela parecia uma boa garota. Também te amo, viu? Nessas férias... O jogo tá bem mais difícil dessa vez. Por que tá bugado? Me puxa! Deve ter um jeito de ganhar. A gente vai morrer. A gente já morreu. Aqui é o inferno. Ai, meu pai. Jumanji, próxima fase. 16 de janeiro nos cinemas.